Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Olá, muito bom dia, boa tarde. O Jornal Cheio de Notícias até o fim, edição 1744 de hoje, segunda-feira, 3 de outubro de 2011. Vamos lá nas chefes. Imagem de Santa chora no Leblon. Pacotão de concursos traz mais de 47 mil vagas. Pit faz a saideira na cidade do Rock. Mengão é fabuloso. Você vai saber a respeito do jogo entre Flamengo e São Paulo. Na estreia de Luiz Fabiano. Na reestreia de Luiz Fabiano com a camisa de São Paulo. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofo Chico e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. Hoje tem selo coinga da coleção profissionais de sucesso do seu jornal O Dia. E tem selo coinga da promoção do DVD Justin Bieber. Ok? E o Jornal André Mãe começa agora. Estas outras notícias de você vai saber. Vamos lá no Jornal André Mãe que já está lá pra você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online? www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mento Científica na Metropolitana AN1090 que o rea do seu Dair. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça. Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Kilohertz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Racismo Numa escola americana, a professora diz aos alunos A partir de hoje, não há mais racismo na minha sala de aula. Agora já não há mais brancos e negros. Passamos a ser todos azuis. E prosseguiu. Agora vamos todos sentar. Os azuis clarinhos aqui na frente. E os azuis escuros lá no fundão. É mole o que é mágico. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Pacotão de concursos traz mais de 47 mil vagas. Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, com salários de até 21 mil reais. Veja nas páginas 15 e 16, dicas dos especialistas sobre os digitais. Imagem de santa chora no Leblon. Fieis afirmam ter visto lágrimas escorrendo dos olhos de Nossa Senhora da Conceição. Detalhes na página 10, na sessão Rio de Janeiro. Na página 10 e 17, na sessão Economia, servidor. Prefeitura atualiza a cartilha do funcionalismo do Rio. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, unidades de polícia pacificadora vão ter corrigidoria própria. Nas páginas 6 e 7, na sessão Rio de Janeiro, o novo corredor de ônibus começa sábado e muda a rota das linhas. Pitty faz a saideira na cidade do rock, com homenagem a Roberto Carlos de Nirvana. Baiana conquista público do último dia de rock em Rio com suas baladas, antes do Ibanecense. Festival volta em 2013, com 15 mil pessoas a menos por dia. Detalhes nas páginas 4, 5, 24 e 25 do dia. Líder do Coldplay, pichou a palavra Rio com um coração no lugar da letra O. Na sessão Ataque, Mengão é fabuloso. Na reestréia de Luiz Fabiano, no São Paulo, quem brilhou foi o rumo negro de Ronaldinho, que venceu por 2 a 1. Gols de Thiago Neves e Renato. Vasco, líder, ficou no 2 a 2 com o Timão. Botafogo perdeu para o Atlético Goianiense, 2 a 0. Estas notícias estão na sessão Ataque. Irlanda denuncia participação direta e sistemática em violação a menores por sacerdotes católicos. A mim me estranhava que a Anistia Internacional, AI, como uma organização que defende os direitos humanos em nível mundial, não houvesse denunciado a pedofilia sacerdotal católica e se houvesse pronunciado contra ela. Mas agora, segundo a publicação em MX Notícia, a sessão irlandesa de IA determinou que os abusos sexuais contra menores cometidos por padres católicos em centros estatais e religiosos são atos degradantes e desumanos e devem ser considerados como tortura. Assim que agora que a Anistia Internacional tomou posição acusadora ao Vaticano, o assédio à grande rameira se fortalece. A opinião de AI desmente aos que dizem que a pedofilia sacerdotal católica são fatos individuais e isolados e confirma a participação direta da pedofilia católica na violação sistemática de menores. O diretor executivo de IA, na Irlanda, Com O'Gorman, viveu estas torturas, já que ele mesmo é vítima da pedofilia católica. O'Gorman disse, Esses abusos sexuais ocorreram não porque não sabiam deles, senão porque muita gente em nossa sociedade preferiu ignorá-los. Gentes, pessoas em posições de poder, optaram por não atuar. Lhe tinham medo da igreja católica como instituição. A sociedade julgou e incriminou os menores por serem pobres, no lugar de perseguir a quem os violaram e abusaram deles. Relatórios como o Furns, o Ryan, o Murphy e o Klein estabeleceram sem lugar a dúvidas que as altas autoridades eclesiásticas católicas impediram e ignoraram as denúncias sobre abusos sexuais cometidos contra menores em instituições estatais ou clericais que já não se necessitam de mais relatórios. Requer-se justiça humana e divina. Peço um aplauso para a Anistia Internacional. Aliás, quem acabou de passar no fundo do meu jornal André Amorim foi minha mãe Maria da Guia. Ok? É isso aí. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Bradley Cooper teria flertado muito com Scarlett Johansson em Nova York. Na sexta-feira, dia 16 de setembro, Bradley Cooper, que recentemente foi visto jantando com Jennifer Lopez, se aproximou de Scarlett na boate por vocater na cidade. Scarlett e Bradley chegaram com um pequeno grupo de amigos, incluindo a modelo Cheyenne Tozzi, cerca de duas horas da manhã. Uma fonte disse ao lifeandstylemag.com. Inicialmente, Bradley flertou com Cheyenne, mas depois de alguns drinks ele voltou a sua atenção para Scarlett. A dupla estava de mãos dadas e flertado muito até o final da noite. Bradley e Scarlett apareciam juntos como amantes no filme de 2009. Ele não está tão afim de você e devem se reunir de novo para filmar Pride and Prejudice and Zombies. Sexta-feira foi a segunda noite que o par foi flagrado junto. Ou foi flagrado junto. Na quinta-feira, dia 15 de setembro de 2011, eles foram vistos no bar 10AK, de Justin Timberlake, também de Nova York. Ou 10AK, né? Como queira. Desde que se separou de Renace Elgar, após dois anos juntos, em março, o ator foi associado com Olivia Wilde e outras belas mulheres. Repetindo em Nova York, de modo que estou ocupando meu tempo. É realmente bacana, mas não sobra muito tempo a um relacionamento. E agora, a última do Jornal A Memory. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Queixa beija a amiga em piscina de hotel. A cantora ainda tomou caipirinha e tascou um beijão em outro livro. Após sua apresentação no Rock em Rio, Queixa resolveu ficar mais alguns dias no Brasil. Na manhã de ontem, domingo, dia 2, a cantora animou a piscina do hotel em que está hospedada na zona sul do Rio de Janeiro. Usando o maior estampado, Queixa se concentrou com um grupo de amigas em uma das piscinas do local e relaxou tomando caipirinha. Desinibida, a loura surpreendeu a todos ao cascar um beijão na amiga dentro d'água. As duas não se importaram com os flashes e continuaram a diversão se abraçando. Antes de fizeram o colega, Queixa beijou um rapaz que desembarcou no Brasil com sua equipe. Vale lembrar que durante sua passagem pelo país, a cantora se apresentou em São Paulo no palco do Via Funchal e no Rock em Rio. Ela ainda aproveitou um tempo na agenda para passear de barco no Guaujá, litoral sul de São Paulo. Aliás, foi uma das exigências da cantora Queixa viajar de barco, um para o Rio e outro para o Guaujá, São Paulo. Ou para uma praia no litoral paulista. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o jornal André Mourinho, edição 1744 de hoje. Segunda-feira, 3 de outubro de 2011, dia de aniversário da minha mãe, é verdade, ela está fazendo 63 anos. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Beijo, mãe. Eu te amo. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. A primeira coisa é de calcultivo, hein? Assim é a banca. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL